Fala pessoal, Lucas da Panasonic, mais um vídeo aí no canal pra vocês. Só hoje a gente tá aqui com uma Samsung, um refrigerador flash door modelinho RF28, tá? Esse refrigerador ele não está fazendo gelo, não está produzindo gelo. A gaveta do Ice Master não está travada dessa vez, tá? É só um pouquinho, só mais, mas ela sai, dessa vez tá mais fácil. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os dois brackets, vamos calafetar, tá? O Ice Master, ela não tá tendo vazamento de água debaixo da gaveta. E a gente vai trocar também, pessoal, a borracha do freezer, tá? Que tá danificada. Tá vendo aí a entrada de ar que tá tendo? Então por essa falha que tá tendo na entrada de ar, pessoal, vai lá, pega e acumula gelo na gaveta. Então a gente vai resolver essa parte também, a borracha original tá aqui, o restante das peças estão ali dentro ainda, o bracket tá ali dentro, a calafetação tá ali, tá? Bom, acompanha aí pra vocês verem o detalhe de tudo aí, valeu. Bom, pessoal, o rolê é isso aí, ó. Ela acumula gelo debaixo do Ice Maker. Lá no fundo também tá cheio de gelo. A gente vai desmontar aqui tudo, tá? Pra gente poder aplicar os dois brackets e fazer aí a montagem novamente, tá? Fazer limpeza de dreno também, limpeza de condensador, beleza? Bom, pessoal, ali dentro já fizemos a colocação do bracket e da outra peça, tá? A borracha nova já tá aqui fora, o filtro também a gente vai tá trocando, tá? A outra paradinha tá aqui também, nós trocamos, tá? Borracha velha eu já tirei, mas já a gente vai tirar, só terminar aqui, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente já tá na parte traseira do equipamento, tá? O condensador tá bem sujo, como vocês podem ver aí. Aqui tá as mangueirinhas dos drenos, que a gente já vai fazer a limpeza aí, beleza? Tá aí, pessoal, equipamento finalizado. Borracha do frisinha trocado, filtro trocado, tá? Tudo um esquema, ó. Aí, tá? Borrachinha trocado. Vedendo perfeitamente. Vocês podem ver aí. Vedendo super bem. É o nosso, esse master, foi calafetado. Todinho, pode olhar no fundo. Ó, foi calafetado. Derrubou aqui as... As garrafas. Aproveitar já varri aqui. Calafetado embaixo também, pessoal. Ó, todinho. Tá? Aqui, pessoal, filtro trocado também, tá? Feito a higienização no condensador. Feito a higienização nos drenos. Resetado aqui já. Equipamento finalizado. Pra você que tá precisando de orçamento, quiser contratar o nosso serviço, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato de orçamento, tá? É um equipamento muito bom, muito bonito, muito elegante. Tem uma funcionalidade muito boa. Freezer embaixo, refrigerador em cima, fabricador de gelo fica no refrigerador. E esse é mais um serviço nosso aí, pessoal, tá? Pra você que precisar também de peça da Panasonic. Lembrando que nós somos autorizados da Panasonic, Fiuk, Sugar, Color Mac e entre outras, tá? Atendemos São Paulo, atendemos o interior. Beleza? Forte abraço aí, pessoal, do Lucas, da LL Assistência. Valeu, mais um produto finalizado.